E aí você tá chorando? Olha lá! Olha só! Olha lá! Tá meio tranquilo, só deixa eu... Deixa eu ver o timido aqui, tá? Uhum! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Deixa as pessoas na cara do lado! Ah.. A... 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 A L ... A Lına! Nii! R O ... Que... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.